Após 15 anos, o UFC retorna à cidade de São Paulo com o evento que abre o calendário de 2013. E para entrar no clima, entrevista com Vitor Belfort e Michael Bisping. Pode soltar. Tá profetizado no meu ar, no meu braço já. Vitor, significa vitória. Vitor, qual a emoção de voltar a lutar em São Paulo, a cidade onde você deu um showsaço na última edição do UFC por aqui, em 98? Estou muito feliz, muito grato. Sou muito grato a São Paulo por fazer parte da história do UFC. No passado, no presente e com certeza no futuro. Então esse sou eu. Fiz parte no passado, faço parte no presente e com certeza farei parte do futuro. Agradeço a toda a torcida, a todo o incentivo. E com certeza estarei eu e milhões de brasileiros lutando no dia 19. Vitor, você participou da história do UFC, participou das primeiras edições do evento. Eu pude acompanhar um pouco do seu treinamento na Flórida e com certeza você está na sua melhor forma da carreira. Que Vitor Belfort e Michael Bisping vai encontrar no sábado? O que você acabou de falar. Uma pessoa determinada, feliz, focada. E vou fazer o meu melhor. Vou fazer tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu treinei. A novidade é essa. É dar o seu melhor. A maior parte das suas lutas você terminou por nocaute, enquanto o Bisping venceu a maioria das lutas dele por decisão. Como é que você imagina que vai ser esse combate? O combate para mim tem 25 minutos. Eu já combinei com meus treinadores. Terminando a luta no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ou no meio do quinto, a gente vai finalizar os 25 minutos naquele dia. Então, eu estou preparado para lutar 25 minutos. Então, eu vou voltar para o meu vestiário e vou terminar. Não vou dar entrevista, não vou fazer nada enquanto eu não terminar os meus 25 minutos. Então, eu vou lutar 25 minutos no dia 19. Um recado para a galera que vai estar ligada nesse evento. Venha lutar comigo, dia 19. Eu e você, lá dentro, contra o Michael Bisping. Vitória nossa. Have you heard about the Brazilian crowd? How does it affect you? Yeah, I've heard about the Brazilian crowd. I've heard they're crazy, they're loud. They're gonna boo me, they're gonna cheer Vitor. I understand that. But I think they're gonna be like an English crowd. You know, the English crowd is kind of like a soccer match. You know, they chant, they sing songs, they're loud. I'm expecting that. I'm excited. You know, I love an energetic crowd. According with the mouse under your eyes, we can imagine how hard your training was. Oh, my training was very hard. I do five five-minute rounds every Monday, Wednesday and Friday with three different sparring partners per round. And yeah, I got a little black eye, what can I say? What can the public expect? They can expect an amazing fight. Listen, you know, I've said a few things here and there, but I've got a lot of respect for Vitor. This is a tough fight. He hits hard, he's very experienced. I'm in the best shape of my life. I'm the best version of myself that there's ever been. I respect him, but I'm coming here to win. I am not going home a loser. You're gonna have to kill me to stop me on Saturday night. So what can they expect? They can expect to see a Brazilian idol, Vitor Belfort, getting his ass kicked in his own backyard. But afterwards, I'll buy him a beer, shake his hand, and wish him all the best. Thank you. Thank you. Thank you.